Galera, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Apex Racing. É um jogo que vocês estão comentando bastante pra mim e teve vários comentários aí que falaram assim que ele era melhor do que o Pixels Car. Eu, particularmente, tenho alguns pontos aqui que eu quero trazer pra vocês e vocês me falam se ele é melhor do que o Pixels Car ou não. Vou estar dando a minha opinião fecal, lembrando que é a minha opinião, né? Vale de nada, mas eu vou dar pra vocês o que eu acho que serve. Vou abrir algumas caixas aqui, já cheguei a jogar algumas vezes, ó. Acabei de ganhar mais 50 mil aqui. Tem mais 260 pra ganhar aqui? Ó, tem mais 260, tem mais uma caixa pra ganhar. Vamos abrir. Ele, como é uma versão antes do Pixels Car, ele é bem parecido com o Pixels Car, sim. Tem uma vasta linha de customizações, o workshop é maneiro, o shopping de se comprar peça também é bacana, achei interessante, é um jogo legal, tá ligado? E como comprar bastante coisa, eu comprei aqui. Cadê? Eu comprei uns, uns, eu comprei algumas coisas pro carro que eu tô aqui. Eu tô com o Mustang e eu ganhei aquele Silvio ali que eu apertei um negócio sem querer, tá ligado? É a vida, é a vida, né, mano? Tava prestando atenção. Esse aqui é o meu carro, certo? Eu vi aqui na garagem o que que ele tem de D, da hora, o que que ele não tem de da hora, ele tá classe D, tá D, 176. Nem mexi ainda na parte visual. Se eu fosse vender ele, eu vendia com as peças, não sei. Vou apertar o botão pra ver. 3 mil, não, acho que as peças continuavam. Deixa eu dar uma olhada aqui em onde que tá as peças. Aqui, eu venho aqui em customizações e eu coloquei nele. Ué? Tem nada equipado não, viado? Ah, não, aí não. Não botei nele um turbo, não botei na... Ah, eu acho que eu botei foi no outro. É, galera, eu comprei algumas coisas aqui e eu esqueci de colocar. Por exemplo, intercooler. Ah, não. Intercooler tá o top que eu já coloquei. Coloquei o intake. Eu equipei, tá equipado. Coloquei, comprei pistão também. Comprei um pistão. Tá equipado agora. Comprei. O que mais que eu comprei? Comprei isso daqui também, que eu sumiu. Aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Ah, eu falei que eu tinha comprado? Ó, comprei também aqui, ó. Não comprei tubo, não? Ó, meu tubo sumiu, véi. Tô sentindo que sumiu meu negócio aqui, mano. Tá ligado? Ai, véi. Eu ainda tô pegando a manha do jogo, tá? Aqui, ó. Comprei também uma embreagem. Aqui dá pra trocar também transmissão. Eu achei interessante essa parte de você ter que trocar transmissão aqui no jogo. Mas tem um negócio nesse jogo que me incomodou muito. Eu vou entrar aqui pra vocês. Mostrar o que me incomodou. Aqui tem a parte de 1 oitavo de milha. Esse 1 oitavo aqui, o carro faz 9 segundos, então é bem rapidinho. Eu tenho que fazer isso daqui pra você pegar o profissional e ir pra 1 quarto de milha. Tá ligado? Ó. Aceleradinha. Meu mustangão. Deixei cortar porque o bicho é bruto, rapá. Mustangão zica. Tá daquele jeito. Você consegue escolher 3 carros no começo, tá ligado? E eu já tô ganhando uma nota. Vamos pra mais uma corrida aqui que eu quero zerar essa parte logo. Cheguei a 130 km por hora em 9 segundos. Maneiro, mano. Maneiro. Legal. Sabe uma coisa que... O que me incomoda nesse jogo? Não sei. É que arrancada, o tempo de reação, não tem. Você não tem tempo de reação. Ele arranca pra você sozinho. Isso é bruxante porque o que define o cara numa arrancada é o tempo de reação e o motor potente. Então meio que cortou no meio essa parte. Vocês entenderam o que eu tô falando ou não? A parte de você esquentar o pneu, a parte de você arrancar, é metade da arrancada, mano. Vocês entendem o que eu tô falando ou não? Então, isso que eu não gostei nesse jogo. Tem mais história que o Pixels Carro Race? Tem. Mais equipamento? Já não sei. Mais carro? Também não. Vou mostrar pra vocês os carros que tem aqui. Mas tem muita gente falando dele pra mim. Eu quis vir fazer um teste pra vocês. Entendeu? Ih, mano. Não foi um negócio que eu falei assim. Olha pra você ver. Aqui, é só você acelerar até a marcha. Ele que coloca pra você. Aqui. É só você apertar o acelerador aí. Aí, aqui, ó. Na segunda que você tem que passar. Tentei mudar essa parada e não achei. Lembrando que se você falar, mas tem um lugar aí, né, que dá pra tirar isso daí. Aí, mano, eu calo a minha boca na hora. Vai dar certinho. Eu vou até procurar. Mas já procurei e não achei. Tem essas paradas do Skill Point. Eu consigo ter mais Nitro. Eu consigo ter mais dinheiro. É como se fosse o Pixels Carro, né? Que só tem os dois. Que é XP e Cash. Mas aqui tem Player. Tem pro Race. Tem pra Persecção de Polícia. Isso é legal. Porque é como se fosse uma árvore, né? De onde você pode mexer. Então, coleção. Eu quero mexer nesse aqui. O upgrade. Vou botar tudo isso aqui. Vou botar ouro também, porque eu tô precisando de ouro. Pra que eu tiver esses dois no máximo aí, aí é outras coisas. Ah, slot em garagem? Quero slot em garagem não, mano. Quero é gold. O negócio é receber grana. É, eu tenho 57 mil. 51 minutos de jogo. E você clica aqui. Aí eu tenho resolução, qualidade. Frame Rate. Então eu tenho volume. O lugar pra salvar, que toda vez que eu entro aqui buga. Tem a parte métrica, que vem sempre imperial. Você tem que trocar. E tem a parte de salvar. Não tem a parte da gente arrancar, mano. Não tem a parte da gente arrancar. Isso é broxante. Tá ligado? Porque metade da arrancada você larga. Você perde ela. Você não tem reação no jogo. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui no The Alesship. Vamos ver aqui a quantidade de carro que tem. Só pra gente ter mais ou menos uma noção. Tem Dats, tem Lancer. Tem bastante carro, rapaziada. Tem Golf. Eu gostei do jeito que eles estão aqui. Vamos mexer aqui no E pra gente ver. Tem Beleta, Trueno. Tem Golf. Tem Camaro, Eclipse. Tem uns carros muito doidos. Tem carro bacana. Tem até Chrysler aqui, mano. Ó, Ford Raptor. Ó, tem aquele carro do Street Fight que... Como é que chama? Aquele carro do Street Fight que o pessoal quebra. Eu esqueci se é um Lexus. Temos um Havan. Dojão. Temos um Ford Crow Victoria. E a Combosa. Nossa, a Combosa é menos 59, rapaziada. Sério, aqui. Menos 59. Mas tá bom. Ó, vamos mostrar pra vocês aqui um Classe C. Temos R34. Temos Civic Type R. Lancer. Mustangão. Cupra. Corvette. Uns carros maneiros, mano. O jogo é bem completinho de carro. A C63. Classe C, mano. C63 Classe C. O que tem aqui de Classe B? Ferrari 458. McLaren Aventador. Audi R8. Ó, o LFA tá aqui. Hum, é shade. E o Geteco. Beleza. Classe A. Aí já tem o PT 500. Ou 350. Não sei porque tá muito pixelado, né? Fica difícil saber qual que é. Mas temos aqui a McLaren P1. Temos aqui esses dois carros. Não sei se é um é Jaguar ou outro é o Valkyria. Não tenho a mínima ideia. Temos a 458. Não, mentira. 488. O GPB. Só por causa da entradinha. Porque a 458 não tem. Temos aqui outra McLaren. Temos Corvette. Temos Porsche. McLaren. Porsche GT e Pagani. Beleza. E esse aqui é um Wyra. Não é o BC. É só o Wyra comum. Beleza. Classe S. Temos dois carros. É uma McLaren. E o novo Mustang. Que pra mim ficou feliz demais. Ô, mano. Eu gosto demais de Mustang. Mas esse Mustang não gostei. Tá. Tem uma vasta opção de carro. Mas esse negócio de arrancar o automático me deixou muito triste. Papo 10. Pode ser que mais para frente no jogo. Eu sei lá. Tiro o que eu tô falando. Mas isso me brocha, viado. Vamos tentar aqui fazer mais algumas arrancadões. Se vocês quiserem, a gente pode sim fazer série dele. Mas... Aí. Esse negócio de você acelerar. Só... Mano. Meu... Eu fiquei ali o tempo todo. Com o pé no acelerador. E eu não esquentei pneu. Não fiz caceta de nada. Tá ligado? Tipo, estilo BR você precisa arrancar. O Pixels K você precisa arrancar. E é por isso que esse jogo não está nos meus favoritos. Entendeu? Acabei de ganhar um nitro. E se vocês quiserem, a gente traz série. Tá bom? Mas deixa nos comentários aí se eu estiver falando merda. Se eu tiver... Se você estiver concordando comigo, deixa aí. Infelizmente, a vida é a democracia. A vida é a democracia. Quem manda aqui é eu, velho. Tô brincando. Mentira. Só tô falando pra vocês a minha opinião fecal referente ao jogo. Que por isso que eu demorei a trazer ele pra vocês. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Valeu. É nóis. E fui.